Cachaça não é água não Cachaça vem do alambique E a água vem do rindeirão Se você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do alambique E a água vem do rindeirão Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar o amor Tudo isso só não é graça Só não quero o que me faltar É a gostosa da cachaça Cachaça, gente Cachaça, nega fulo, fazenda Nega fulo, fazenda soledade